É isso aí galera, divisa de município, Petrópolis-Terezópolis, missão dada, missão cumprida Muito bem galera, vou fazer uma exploração aqui, uma entrada logo aqui na frente Vamos ver se a passagem é livre, para a gente ter acesso àquela via que sai atrás do parque de exposições até o Aguas Lindas Lá na frente tem uma entrada à direita, vamos ver se há condições de subir por ali, se é permitido ou não Vamos embora Aí galera, tenho que entrar aí nesse muro verde, para saber se é plausível a rota ou não Só tem um jeito de saber Vamos ver até onde que isso vai É parece que ali é o fim da linha Chegar perto para poder ver né O fim da linha Bem, suspeitava né, não ia ter acesso Mas só tinha um jeito de saber, só indo lá né, mas pelo menos pessoalmente ali eu vi que tem uma outra ruazinha ali, está bem fechada mesmo A esquerda né, assim que a gente chega no final daquela rua ali, num rodo ali Vou dar uma pesquisada pelo mapa Para saber se, subindo ali né, vai de repente sair na parte de cima da rua Entre o parque de exposições e o Aguas Lindas Mas é assunto para um outro pedal Hoje é a princípio Vou até a divisa lá, Petrópolis e Terezópolis E vamos embora galera, vamos embora Aproveitar essa parte da manhã que tem sol Que a previsão já, depois do almoço aí já é tempo virando Segue aí galera E vamos começar a subida agora hein E agora até a divisa com Terezópolis São 14km E vamos embora hein Vamos embora que é para dar um susto nas pernas hein Música 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 Alô? Chegamos na entrada da cachoeira da Macumba Tá vendo aqui pra cima Tem uma roda de capoeira em cima Tem carro pra cacete Parado aqui na cachoeira da Macumba Até do lado de cá tem Uma bateção de palma ali Aparentemente parece ser capoeira Todo mundo de branco Mas não quer dizer nada E eu vou continuar subindo Vambora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E como eu falei no início do vídeo, devagar, o tempo tá fechando. Não está aqui calorão igual ontem. Agora, nesse ponto aqui tá 12 graus e meio, tá muito bom, hein? Vamos chegar lá em cima na divisa. E no momento, tô com 1.270 metros de altitude, com 640 de altimetria acumulada. E vambora, galera. É isso aí, galera. Divisa de município. Petrópolis, Teresópolis. Missão dada, missão cumprida. É, galera. Agora fazer o retorno. Estou a 1.410 metros de altitude e com 775 de altimetria acumulada. Agora descer a serra, parar ali no mirante, curtir um pouquinho o visual e depois zarpar. É isso aí, galera. Me segue aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.